O atleta fazia dois meses que não jogava, mas o Valtinho resolveu o B.O. Vamos ver como o Valtinho resolveu o B.O. aqui. Esse aqui tá melhor que aquele outro. Um, dois, três e quatro. Tem um ligamento fora. Tem um ligamento fora aí. Vamos ver o Valtinho resolvendo o ligamento fora. O Valtinho é bravo. Pronto. Pronto. Valtou o ligamento no rolinho aí. Pode deixar que ele vai, ele vai puxar. Puxando, hein? Aí, se puxa, se que você quer. Vou soltar a sua rótula, tá? Solta a rótula. Falei que não ia soltar, hein? Ele não soltou. Olha como você dava a perna agora. A flexibilidade que você tá agora, tá? Valtinho soltando as rótulas e os ligamentos de fora aí.